Boa tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no portal Marcou no Esporte Patrocinando o portal site e também a previsão do tempo, Coutinho Imobiliário Style House Jureré Internacional Compra, venda, aluguel que for de imóveis Imobiliário Style House Jureré Internacional Então vamos ao nosso tempo Estamos aqui, Florianópolis agora de tarde Tem algumas aberturas de céu azul, sol Já teve chuva, já teve sol, já teve chuva, vai continuar assim Na imagem do radar nós temos o que? Aqui ó, áreas de chuva passando pela Grande Florianópolis Tem mais chuva aqui no oceano E que vai avançar um pouco pra cá e se formar também Então ainda tem muita umidade vinda de cá pra lá Isso a gente vê direitinho aqui ó Na imagem do radar onde a gente vê a baixa pressão se formando definida né Trazendo aí condições de, uns assim, de um fluxo de umidade do oceano pra cá Tá aqui ó, tá aqui mais ou menos a baixa Puxando vento de leste, sudeste Muita umidade pra todo o litoral E a tendência é que a gente mantenha na região da capital Condições de chuva podendo ter alguma trovada, pequena chance Ao longo dessa quarta, quinta tem chuva e períodos de melhora Não baixa muito de 19, 21 Não passa muito de 24, 27 graus Chuva, períodos de melhora, chuva, períodos de melhora Na sexta, sábado, domingo Períodos maiores de tempo bom, principalmente de manhã com sol Fica mais quente E pode ter aquelas trovadas de verão entre a tarde e a noite Tendo trovada, sempre tem o risco de pegar algumas áreas de morro mais saturado E dar algum problema em relação ao deslizamento Então muita atenção Mesmo com a melhora do tempo parcial ali na sexta e fim de semana É bom ficar atento a qualquer movimento estranho Porque pode ter alguma chuva mais forte, pontual Que venha a trazer algum transtorno Entre hoje, quarta e quinta Ainda tem chance de alguma chuva volumosa Na grande Florianópolis Que possa trazer algum transtorno em relação ao alagamento E encosta Então muita atenção, muito cuidado Qualquer aumento de chuva, fique bem atento Não baixa muito de 18, 21 graus E não passa muito dos 24, 27 Entre essa terça, quarta e quinta-feira Então sexta e fim de semana Dá uma pequena melhorada Mas não livre de chuva e trovada Da Climaterra para o Marcon Esporte, Ronaldo Coutinho